Música 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 Ok, ok, ok. Ok, Bon C'est Adamo Shopkin C'est Simon Martin C'est Marc Marcel, Bon Então, nós testamos de... Isso é um Congolês... Tutu Roba... Nós testamos de... de anunciar o nome do General Difao porque é o meu Adamo Chopin que era o guarda-malade que era o guarda-malade Eu sou um joia-moulin-pascal Um joia-moulin-pascal Bom, nós testamos de anunciar o nome do Difao em todo o mundo inteiro porque é a verdade o peito vem de nos quitar Eu realmente me faço mal Eu nunca me faço mal porque eu vico com alguém morto Eu estu entendido, eu nunca me vivo Eu nunca me vivo, eu nunca me vivo Que o signo lhe amém na boa place Eu realmente Difao Ele a sofrido por algum tempo até chegar aqui ao Cameroon antes de morir Mas tudo o que Deus fez é bom Reste unido Mas tudo o que Deus fez conselhar a gente que resta em família Então, nós fizemos tudo tudo o que poderíamos fazer para nos ajudar Mas o signo não foi permitido Isso foi o tempo de Deus E quando Deus disse que é como isso, a pessoa não pode dizer não Bom, é o tempo Ele estava malade Ele é morto, um por um treu Estou no estudo Estou no estudo Geral Esamane professor Eu devo pronunciar Ele é meu sombra é praticamente Ta pena É o Top da minha vida a comprevação geral, é isso, o mensagem é passada.